O nosso programa de transformação digital teve início em meados de 2018 e de lá para cá a gente tem conectado as nossas linhas, o que significa que nós coletamos os dados em tempo real de todos os nossos processos produtivos e colocamos essas informações de maneira amigável para os operadores para que eles de posse dessas informações tomem decisões melhores e sejam autônomos dentro desse processo de produção. Além de conectar as linhas, nós também estamos utilizando inteligência artificial para orientar os operadores para que a gente sempre consiga trabalhar próximo ou todo o tempo no ponto ótimo de operação. Então com o auxílio da inteligência artificial a gente consegue recomendar, por exemplo, para o operador o melhor momento para poder fazer a limpeza de uma linha ou mesmo ter o indicativo de que eu estou trabalhando fora da faixa ótima de operação de uma determinada operação, assim a gente consegue aumentar a eficiência das nossas linhas e também a produtividade, além de reduzir o consumo de energia, água e emissão de carbono. 5G é uma tecnologia habilitadora, então com 5G eu vou conseguir novos meios, vou ter mais facilidades para poder aumentar o nível de conectividade das minhas linhas de produção. Desde que a gente iniciou o nosso programa de transformação digital, a fábrica de caçapava já teve um aumento de mais de 10% em produtividade e um ponto importante é que nós não só conseguimos aumentar a nossa produtividade, mas ao mesmo tempo aumentar a flexibilidade na nossa produção, uma vez que aumentou o número de produtos SKUs diferentes neste mesmo período. E aí E aí E aí